A gente está de volta com notícia da manhã com uma informação que a Gorete Santos vai trazer já ao vivo um triplo homicídio aqui na cidade vizinha Timon. Gorete, traz pra gente por favor. Pois é, Aline, isso ocorreu por volta de 4 horas da manhã. Nós estamos aqui na rua 7 do bairro Parque Alvorado, onde aconteceu o crime. Três irmãos foram as vítimas. Dois dormiam na sala da casa e um outro dentro de um quarto. Os irmãos de 26, 19 e 17 anos de idade. As pessoas, os bandidos invadiram a residência e acabaram executando os três. Segundo familiares, os dois mais velhos já tinham passagem pela polícia. O de 17 anos não tinha nenhum envolvimento com o crime. A filha de uma das vítimas, de aproximadamente 5 anos de idade, dormia com o pai no momento em que ele foi executado a tiros, Aline. O IML já recolheu os corpos. A polícia civil está investigando esse caso, que acabou matando três irmãos da mesma. Três pessoas, né? Três irmãos.